Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Se manda pelo lado direito. Saiu, vai ganhar o HBC lateral. Agora apertou e tocou a bola para fora. Felipe Bastos. Aí de novo o Pedro. Olha que boa troca de passes, ó. Everton Ribeiro. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Afasta, joga para longe. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. O Cléber sabe mudar esse jogo? É o seguinte, você está vendo o jogo, né? Aí você levanta, você vai até a cozinha, abre a geladeira, pega um sorvete, volta. E a bola está no mesmo lugar, sabe? Ali no meio. O jogo não muda. Nenhum time consegue acelerar uma jogada. É incrível. Quer dizer, você está dizendo que o cara que vai cuidar da grama depois vai só no setor ali, né? Ah, só vai. Dá uma olhadinha também. Não é que ele vai mexer muito. Pedro! Gol! Gol! Gol do Flamengo! Claro, que acelerava, agora vai tirar o pé. Vai jogar num outro ritmo. Mais uma bola esticada. Mais uma bola esticada. Chegou perigosamente! Gol! Domina, prende, recebe a marcação, cruza a cabeçada! Essa alteração aí caiu. Mexida boa. Não é errada a substituição. Bola foi boa. Chegou perigosamente! E agora o árbitro apita o fim do jogo! E agora o árbitro apita o fim do jogo! E aí